Então vamos para mais um vídeo de edição, o oitavo vídeo Essa foto ela foi bem fotometrada, não tem muito o que fazer nela Vamos começar mexendo nas sombras, nos pretos Vamos tirar um pouquinho o contraste, menos 5 Aplicar um pouquinho de claridade Mais 13 Agora a gente vem aqui, curva de tons, nos escuros Para essa foto, essa configuração aqui serve Mais 22, agora curva de pontos vamos deixar em contraste médio Agora a gente vai lá embaixo, lá no final Na calibração de câmera E aplica a saturação no máximo Agora a gente sobe de novo Aplica 47 de nitidez E vem aqui na HSL Para remover a saturação do azul Porque ela é bem corrosiva Eu vou deixar em menos 50 para essa foto Agora eu vou no balanço de brancos Dá uma olhadinha no automático Luz do dia Acho que a luz do dia fica bacana Vou esquentar um pouquinho Deixar em 5,939 a temperatura Agora Olha a diferença que já deu Na foto a vida Que deu para a foto Então aqui já estaria praticamente pronta a foto Editada Agora a gente vai Para o Photoshop Duplicando a camada É CTRL J Remover essas imperfeições da pele Primeiro de tudo sempre é O tratamento de pele É CTRL J É CTRL J CTRL J CTRL J Juntar as camadas CTRL J de novo Duplicar a camada Ações Skin Retouch Vamos usar ele agora O Skin Retouch tem que usar com moderação Porque ele é bem corrosivo Para a pele Vocês podem ver que ela tem essas olheiras Aqui assim Isso aqui a gente vai remover com o Skin Retouch Olha só Ele limpa E ao mesmo tempo que ele limpa Ele já aplica nitidez Na foto Olha que legal Ele está limpando e aplicando nitidez Fica perfeito Claro que eu vou Colocar um pouco de opacidade aqui Para não ficar uma coisa muito artificial O antes O antes e o depois Vou deixar um 57 Camada Achatar imagem Agora sim Eu venho para o tratamento de pele Por separação de frequência Vamos fazer um pouco de atamento de frequência Ou seja Então Vamos fazer um exemplo Então E aí Vamos fazer um exemplo Então E aí 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 Depois de feito isso Camada Achatar a imagem Agora tá na hora de Inditar os olhos dela Ctrl J, duplica a camada Filtro Cremada Cremada Ok Agora cria uma máscara Ctrl I Inverte a camada Agora é só pintar no olho dela Ó O antes O depois O antes E o depois A diferença que deu O antes E o depois Vamos diminuir um pouquinho Pra não ficar muito forte Uma opacidade em 72 Tá ótimo Ctrl E Juntar camadas Agora Aplicação de contraste 1 mais 16 Tá bom Ctrl E Vamos lá pro corrector Curvas Vamos Diminuir um pouco Diminuir um pouco a opacidade Deixar em 51% O antes do corrector O depois do corrector O antes do corrector O depois do corrector A diferença que deu na foto Ctrl E Agora pra finalizar A edição Aqui ó Eu gosto muito desse Dessa cor aqui ó Que é O Split Toning Eu Prefiro O orange E o blue Mas vai de gosto Se dá pra Aplicar O yellow Ou o blue Olha só Então assim Pode ir testando Conforme eu gosto Eu vou aplicar O orange E o blue Selecionar a pastinha E vou diminuir A opacidade O antes E o depois O antes E o depois Camada Achatar a imagem Ctrl J Pra duplicar E aplicar nitidez Alta frequência Sobrepor Ctrl E Arquivo Salvar E tá pronta A nossa imagem Olha só Que bacana Olha o antes E o depois O antes E o depois A diferença Resulta Olá Tchau Tchau E aí E aí Obrigado.